Quem está no caminho não pode permitir que desistam antes da hora. Então, estejam preparados. Nós precisaremos ajudar as pessoas que vão despertar nessa última fase e que entrarão em contato de qualquer forma, mas que será muito difícil e irão sofrer. Então, o Bluiz já vem avisando, né, que assim é. E eles têm uma atuação muito grande aqui no planeta, nesse momento. Então, a gente já entende, né, como vai ser. Se ele pode falar mais alguma coisa no plano coletivo, né, dar uma esperança para o povo, para o planeta. Você pode passar alguma mensagem para o plano coletivo, dar uma esperança. Ele fala para estarmos atentos, porque em breve começarão com eventos da natureza que nos mobilizarão e também nos deixarão assustados, como os comportamentos de animais, os comportamentos de outros indivíduos, que sentiremos isso no corpo físico também, mas que tem a ver com as mudanças da Terra e do sistema. E do Sol, ele fala, dos raios, onde você sabe que atuamos e que criamos formas de proteção, mas que nos próximos meses e no próximo ano, isso ficará completamente evidente. Então, estejamos preparados para lidar com a influência do magnetismo e no que isso representará no comportamento dos indivíduos e como iremos lidar com essas mudanças. Mas, acreditem que tudo acontece exatamente como deve acontecer e estamos batalhando, mas indo bem. Então, além dos pulsos solares, nós teremos também os pulsos magnéticos. Sim, sim, teremos. Os pulsos solares atuam diretamente no plano físico da Terra. O pulso magnético também, além disso, influencia também na mente, no mental das pessoas, no emocional. Isso, ele falou que sim, que mobilizará comportamentos e sentimentos também diferentes. Então, precisaremos estar preparados para o que isso mobilizará nas pessoas, como já está mobilizando em outros seres, em outros indivíduos, seres vivos, não humanos, mas seres vivos, que estão já percebendo isso e apresentando também práticas, comportamentos diferentes. É muito rápido. Sim, sim, eu entendo. O desequilíbrio mesmo emocional, psicológico, é o que vem por aí, porque por tudo que vai acontecer, também as pessoas vão ser pegadas de surpresa, muitos não estão preparados. Esse é o nosso papel importante, inclusive, para falar desse momento, muito mais do que despertar, é preparar essas pessoas pelo que vem pela frente, pegando muita gente de calça curta. Pergunto se isso tem a ver também com todas as questões de saúde mental, e ele fala que sim, e que a gente, trabalhadores da luz, despertos, quem está no caminho, não pode permitir que desistam antes da hora. Então, estejam preparados. A gente sabe que vamos chegar nesse momento, né, de tumulto mesmo, faz parte de tudo que vem pela frente, porque os que estão preparados vão ressoar com a nova terra, como a subida de frequência agora, né, faz parte do plano, a mudança é com dor, foi escolhida dessa maneira, não tem mais o que ser feito. Então, a gente tem que seguir em frente, né, assim? Alguma coisa a mais para perguntar ou dizer para o coletivo, ou se para você, porque eu preciso trazer você de volta. Você tem mais alguma coisa? Não, ele falou só, confie. Ele falou para mim, confiar só, obrigado. Eu confio. Pergunta para ele se você pode se ver na sua linhagem original. Eu posso me ver na minha linhagem original? Ele diz que você precisa comandar. Você vê que até eles respeitam o meu comando. Então, vamos lá. Ficando na linhagem original, 1, 3, como está agora? Como você se vê? Nossa, nossa, meu Deus, nossa. E o quão poderoso? É muito, nossa, muito lindo, é muito maravilhoso. Ah, é maravilhoso, é completamente, é, nossa, ficou muito maior agora, ele também, eu também, parece, sim. Eu posso tocar nele, né, Cássia? Pode, é claro. É, ele fala, confie, confie em você e confie na missão. Ele fala, só acredite, não questione. É, porque se desacreditar, põe tudo a perder, meu amigo. Então, o que você sente e não exatamente o que você vê. Isso que é muito importante, né? Porque nós estamos muito no mundo físico e tudo precisa ver pra crer. Aí é o contrário, é crer pra ver. É, e aqui também, nossa, mas só de ver, isso também é uma... Sentir, né? Porque não é só... Sim, é o sentir. Nossa, coisa maravilhosa. Acabou de falar. Eu não vou admitir nenhum questionamento seu sobre sua linhagem, mas... Porque eles já sabem que o ser humano, quando volta, pode ir. Mas será que... Ainda mais que é contato direto, você não entrou no trânsito. A mente racional começa a dizer, mas será que é? Será que não é? Será que a Cássia não fez isso na minha cabeça? Vai tentar tudo isso aí. Mas você não pode se sucumbir, tá bom? Porque você, seguindo agora, livre de tudo isso aí, você vai ver como sua vida melhora. E confiando, você vai ver quanto a sua vida de humano melhora. Melhora no sentido de tudo fluir, que eu tô falando, né? De você poder ser útil e... É pra isso. Melhor nesse sentido. As coisas vão fluir. Então, fica tudo muito maravilhoso, entendeu? E até a vida do humano mesmo. Fica mais tranquilo. E não entrar nessa vibe dos acontecimentos que vêm pela frente. Apenas se informar, passar a informação pra quem ressoa. Então, não entrar no caos. Não podemos entrar nesse caos. Porque a gente já sabe que tudo isso tá dentro da programação. É assim, não tem jeito. Pronto. Nós não temos menor administração do que vem pela frente. Temos que cuidar da nossa vibração, do nosso entorno. No nosso raio de competência só. E o restante deixa que tá na mão de quem sabe o que tá fazendo. Inclusive, deles. Eu falo que eles vão cuidar do ar e os dolphins do mar. E quem tá na terra são os felinos que vão encarar de frente essa guerra do Batalha de Chão. É assim, inclusive, eu tenho uma ligação muito forte. Eu posso perguntar pra ele? Pode, claro. Você pode até ele chamar o seu amigo aí. É, porque eu tenho uma ligação. Ele já falou, a Cássia já explicou, porque você é tão ligado com a linhagem aquática também. É isso, ele já falou. Tamo tudo junto, meu amado. Nessa hora, agora é terra, é ar, terra e mar. Junto, né? Nessa vibração. Nessa triologia aí, na triologia dessas linhagens e outras. No amparo, como os arquiturianos, pleiadianos, na questão emocional. Mas quem tá dentro do plano físico e do magnetismo da Terra e a questão solar e a questão das águas, são todas essas linhagens que estão junto aí pra fazer essa faxina toda. Infelizmente, não há outra forma de fazer. Sim. Podemos voltar? Sim, muito obrigado. Espeça, né? Vamos até breve. Agora você vai conseguir fazer esse link através da meditação ou do sonho. Volta a sonhar, vai sonho lúcido. Vai ter essa interação com eles. Se comprometendo na frente deles aí de que você, pelo menos, vai tentar diminuir o consumo da carne. Porque isso densifica e atrapalha muito a comunicação pra eles. Fica muito difícil pra poder ir fazendo essa clarificação, tá bom? E também o carboidrato, que é uma coisa que coloca você prostrado. Diminua aí. Procure outras formas de alimentação pra ir clarificando e não dificultar essa relação, esse link entre vocês. Porque uma hora ou outra, o que eu falei, essa conexão pode desligar, tá bom? Sim, sim, com certeza. Então, vamos fazer o caminho de volta. Agradeço demais por ter vindo. Sob o meu chamado, atendido. Mais um que a gente conquista. Que a gente tem sucesso pra fazer esse procedimento. E graças a eles, que se predispõem a vir e fazer essa mágica acontecer. Porque sabemos que estão todos ocupadíssimos nesse momento. Então, eu sou muita gratidão, reverência e honra. Muito obrigada. Ele que agradece, Cassia. Agradece você por todo o trabalho que você faz. E que você é a nova terra. Vai acontecer também. Você tem um papel nessa nova terra. Então, é sua honra também, se ele fala. Muito obrigada. A nós todos. Estamos todos juntos. Obrigado. Vou começar a contagem regressiva de 5 para 1. Você vai voltando à sua realidade atual. Ao seu corpo físico. E no 1 vai abrir os olhos, sentindo-se bem. 5, 1. Abre os olhos. Se mexa. Tá se sentindo bem? Sim, muito bem, Cassia. Tô aqui já mexendo. Nossa, tudo bem. Que calor. É. Um sente frio, outro sente calor. Nossa, mas eu... Nossa senhora, que coisa. As sensações no corpo. É muito, muito forte. Muito forte. Muito forte. Força de ambas os lados, né? Tanto de um lado quanto do outro. É muito forte. Nossa, é muito, muito forte. A presença deles é forte. A manipulação no corpo é forte. Tudo é forte. Tudo é grande. É. Não tem, assim, como explicar. Porque é físico. Nossa, meu Deus. Você ainda vai ficar impactado uns 3 dias aí, ou mais, tá? Às vezes fica lá, fica cá, uma coisa assim. Procure, como você tinha muito implante, muito acordo, eles ainda vão ficar na tua água, tá? Procura não baixar a vibração, porque a sua linhagem nesse contexto, no plano do humano, não tem ação. É você por sua conta. Então, cuidando da vibração, meditação, oração, tudo que você conhece aí, pra poder ir limpando o seu corpo físico e também a questão da alimentação diminuiu um pouco. A ingestão vai diminuindo as quantidades na semana, depois vai indo. Até o corpo, uma hora, ele vai entender. E eu já tô nesse movimento, é... E o dia que você se interessar pelo reiki, é importante contatar o teu reiki. Quem tem um reiki até o mestrado, tem se livrado de todas essas toxinas. Então, é muito importante, porque é tão vibracional aí desse outro lado, da coisa do controle. O reiki tira essa parte. E tirando a parte energética, a atuação mesmo dos metais na fisicalidade, ele praticamente some. Não tem como agir. Entendeu? E é importante, já que você quer se dedicar também pelas terapias integrativas. Realmente, agora com esse canal aberto, pra deixar com que as informações venham. O meu trabalho, você já conhece, respaldou agora. Ou seja, você tem uma certificação de que nós estamos dentro de um campo, trabalhando junto pro coletivo. Então, quando eu falo, os cursos, elas são super simples. Se você, que é catedrático, for olhar, elas falam assim, nossa. Mas é porque nós temos que partir pro simples, entendeu, meu amigo? Claro. Porque senão nós vamos ficar anos e anos estudando o que eu falo, aprendendo, vai Harvard, se forma disso, daquilo. E na hora de aplicar, não flui no plano que nós queremos, no físico e no extrafísico. São coisas simples, linkado com a energia e com a natureza, para dar certo. Aí, depois que você tiver isso, aí tudo que vem na tua mão, você vai entender. Segue a intuição. A gente vai poder colocar lá sem te identificar. Sim, com certeza, com certeza. Pode sim. Te agradeço bastante. Tô aqui completamente em êxtase. Foi a coisa mais incrível que eu já passei na minha vida. Gratidão total com essa gratidão. Muito obrigada, viu? Obrigada pela confiança de buscar o trabalho, de acreditar, tá bom? Tudo de bom na sua vida. E até a próxima, viu? Até qualquer hora a gente se encontra aí numa jornada. Olha, isso que eu ia falar, conte comigo, mas é muita pretensão. Mas, enfim, tô total de assuntos. Não, fala, tô com junto, né? Não pensa, não. É isso aí. A gente se conhece. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau.